E aí, Grabeza! Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui de Arm's Ace. Mano, eu olhei para trás porque a hora que eu nasci aqui, ó, apareceu que tinha um cara aqui, ó. Achei estranho. E mano, olha o mapa que eu achei aqui, o pessoal jogando Arm's Ace, mano. Nossa, muito longe. A gente mata ele? Mata. Vamos lá, cara. O cara está em 16 kills ali. Porém, esse mapa aqui é bem demorado, né, mano? Olha lá. Meado. Ele pulou, safado. Mano, ele não morreu low. Tomou uns 5 tiros e não morreu. Tá, sabe que a gente chega perto do cara, mano? Está muito longe. Ele está em 16 kills, velho. Quer dizer, 18. O problema é a gente achar alguém nesse mapa, né? O cara ali, ó. Olha o cara onde está lá. Nossa, ele estava red até agora. Ah, me lotou, velho. A esperança era ter lotado ele. 10 pessoas na sala e a gente não acha ninguém, mano. Era aqui, ó. Não atirei porque ele está de respawn. Costas. É mal, cara. Ah, HS. Não, ele não, velho. Só toma HS, mano. Tá, o cara está em 21. Início da rodada. HS. Esse aí morreu da onda. Aqui, ó. Vou tomar HS, quer ver? É, mas eu vesguei mesmo. Aí, eu vesguei. Eu achei de novo que tinha um cara ali, mano. O que está fazendo aí, mano? Pera mais um aqui, ó. Ok. Muito estranho jogar eles aí nesse mapa, velho. A intenção era lotar ele, viu? Volta, 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 volta aqui, volta aqui. Deixa eu não pegar não, é? Aí, aí, já era. Agora eu quero ver. Nossa. É, é isso aí. Enquanto pegar de perto assim, ok, né? Vai estar em 23, hein? Ele estava em 18 horas que eu entrei, hein? Agora ele está em 23, eu estou em 13. Cara, vem em cima. Eu vou subir lá. Mano, na moral, velho. Esse jogo é bugadaço. Ali, ó. Não olha para trás, cara. Beleza. Ai, costa, costa, costa. Frente. Ah, também TP. Agora eu vou ficar dois anos nessa, nessa arma, mano. Opa, nasci aqui. Ok. Cara, eu confio, eu confio na gente, hein, mano. Nossa, senhora. Eu reclamo de tomar a HS, mas... Rodou na HS. Nossa, muito ruim a SMG de longe, velho. Morre. Ah, mais um tiro e ele morria. Sete kills, hein? Para chegar, hein? Início da rodada. Olha o cara aqui, ó. Oi, mano. De boa. Beleza. Ele vem aqui, ó. Ah, ele voltou por aqui mesmo. Meu Deus, ele não morre. Mano. Cê é louco. A quantidade de tiro que ele tomou e não morreu. Ah, o cara quitou. Cara, isso é louco. Também, né? SMG meio que de longe. A outra que não... Olha a quantidade de tiro que ele tomou também e não morreu, velho. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Esse cara toma a tiro e não morre. Cê vê, ó. Esse cara não vai morrer, ó. Costas. Me tiro costas, mano. Pera aqui, ó. Nem vai atirar ainda, velho. Tem um off ali, hein? Tá. Ai, tô só o pô. Ai, costa de novo. Ah, ele não vai matar nunca. Ah, olha a distância que ele me deu. Salve, Neto. Distância que ele me deu, HS, de MP7, mano. O jogo me odeia, velho. Ainda mais eu. Toma. Tento fazer de tudo por esse joguinho e ele me odeia. Onde você vai, mano? Onde tá esse? Tá, chegamos, hein? O cara tá em 26, chegamos. Pode que ir pra cá. Ali, ó. Ele vai me lotar, quer ver? Aí, eu falei. Eu falei, não, é incrível, velho. É incrível. Não, eu tenho que se acostumar, velho. Ah, moral. Início da rodada. Ah, o quê? Mano. Beleza. Miojin tá 10x3 ali, ó. E aí, Gabriel. Tem cara aqui, mano. Mas como é que eu vou descer ali, mano? Tendo que perder HP. É que ela tá em 29 já. O cara lá na frente, mano. Ele me viu. Nossa, aonde? Aqui, ó. Isso aqui ia morrer pra ele, né? Ali eu parei um pouco de atirar, porque ia abrir tudo. Cara, é muito ruim jogar mapa grande, tá ligado? Mapa pequeno, 60 dedos, acerta tudo. Mapa grande, você tem que controlar o recuo. Eu não gosto de fazer isso. Ah, tem que ficar segurando. Tem que, tipo, ir devagar, tá ligado? Eu não gosto disso. Eu ia dar um HS ali, né? Opa. Não. Tem outro cara ali. Meu Deus, o cara tá escondido. Olha lá. A gente não vai ganhar esse aqui, não. O fluxo é pra cá, né? Ali, ó. Ah, que isso? 30 de HP já, velho. Ele tá na 12 já. Ah, ele veio pra cima. É, fez certo. Mano, que mapinha difícil de jogar com essas armas, velho. Nossa, o lag. Tomara que ele impacte na 12, por ser de longe, né? Tem lá na frente, ó. Ele me viu. Nossa. Ah, tá de sacanagem. Ah, manda ir de cara com o mano. Mod não, mod? Nossa, mod, modificação não. Só se você tiver com a arma equipada e ela vinha. Tá, não vai mais ninguém. Tá, não vai mais ninguém. Tá, não vai mais ninguém. Acertei. Meu Deus, cara, velho. Nossa, achei. Agora eu peguei a 12, hein. Ok. Calma. Costas. GG. Tá, a gente tá colado no cara ali, mano. A gente morreu menos, até embora a gente tenha morrido... Nossa, ridiculamente ridículo algumas vezes. O cara não morre, velho. Ele vai me matar. Quando ele te recruta. Aí, passamos, passamos. Cara, eu não sei jogar isso aqui, mano. Literalmente, velho. Fico pensando em uma pessoa que tá assistindo o vídeo aí. Que realmente joga bem com qualquer arma, assim. Tô vendo eu jogar, tá ligado? Imagina a decepção da pessoa, tá ligado? Nossa, nada, cara. Os caras, mano. Opa. Aqui, ó. Opa, peguei a Tango. Vem. Ah, ele veio mesmo. Eu tenho tiro para o cara, velho. Muito bom. Tá, a gente vai pegar uma sniper boa. Não adianta a sniper ser boa e você ser ruim. Aí, ó. Costas. Tá, matamos um ainda. É muito longe. Ah, o cara pegou a mesma sniper que eu. Muito bom, velho. Pegar o que tava primeiro, né? É mais garantido. Ok. Nossa, ainda bem que a gente não pegou desertigo, cara. Single. É muito longe. Ai, toma. É, mano. Agora vai ser um momento que vai ser demorado. Nossa, imagina quando pegar a faca. Ou a granada. Nossa senhora, tô lascado. O cara aqui, ó. O cara não morre. Tomou uns quatro tiros. É quando ele te recruta, né, mano? Sempre o miojinho vai tancar tudo. O cara aqui em cima. Ah, sério, mano? Ah, hahaha. Dá não, mano. Vamos ver. Quer ver? Morre costas. Ah, ele tá em 43 já. Ah, ele pegou pistola automática. Ah, de novo esse cara, velho. Tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ah, olha o H. Mano, eu só tomo naquele lugar, tá ligado? Mano do céu, velho. Ah, cara. Vai ganhar aqui, ó. Ou não. Não acredito. Xingou, hein? Bom, pessoal, foi isso. Armizei isso nesse mapa, cara. Belo era o Ciri Centro. A gente conseguiu ganhar ainda. Depois de tudo de ruim e errado que aconteceu na partida, mano. Mas eu espero que vocês tenham achado engraçado, assim como eu também achei. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri